É uma honra para nós, para mim, como vice-governador, representando aqui o governo do estado, visitar essa cidade que é simbólica na história de Mato Grosso, especialmente no início do agronegócio, com grandes produtores de sementes. E é uma sociedade que produziu muitas coisas boas para Mato Grosso, dentre as quais a nossa presidente do tribunal hoje, que é oriunda daqui dessa cidade. Então, para mim, é uma honra vir aqui. Nós vamos acertar a construção da delegacia também aqui hoje e entender um pouquinho os anseios da sociedade aqui de Alto Garça para ver o que o governo pode fazer para melhorar a vida do povo. E alguma prioridade do governo aqui para a nossa região, vice-governador? Bom, nós estamos atentos para melhorar o serviço público, na educação, na saúde, na segurança. E o governo tem investido em todas essas áreas, em infraestrutura também. Nós estamos aqui para ouvir um pouquinho as lideranças, a sociedade local, para entender o que nós podemos melhorar aqui. Bom, nós estamos aqui.